Capítulo 2. Do alfinete à senha numérica. O capitalismo em 1776 e em 2014. Do alfinete à senha numérica. Qual foi o primeiro assunto de um texto de economia? O ouro? As terras? Os bancos? Ou o comércio internacional? A resposta é o alfinete. Aquele pequenino objeto metálico que a maioria de vocês não usa, a menos que costure suas próprias roupas. A fabricação do alfinete é tema do primeiro capítulo do livro que, por consenso, embora equivocadamente, é considerado a primeira obra de estudos econômicos, isto é, A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, de Adam Smith, 1723, 1790. Smith começa seu livro argumentando que a principal fonte de aumento da riqueza reside no aumento da produtividade por meio de uma maior divisão do trabalho, que se refere à divisão dos processos de produção em partes menores, especializadas. Ele afirma que isso aumenta a produtividade de três maneiras. Em primeiro lugar, ao repetirem as mesmas uma ou duas tarefas, os trabalhadores melhoram mais rapidamente sua perícia, abre aspas, a prática leva à perfeição, fecha aspas. Em segundo lugar, ao se especializar, o trabalhador não precisa perder tempo se movimentando, física e mentalmente, entre diferentes tarefas, reduzindo os, abre aspas, custos de transição, fecha aspas. E, ainda não menos importante, uma subdivisão mais detalhada do processo torna cada passo mais fácil de ser automatizado e, assim, ser realizado a uma velocidade sobre-humana, mecanização. E, para ilustrar esse ponto, Smith discute como dez pessoas que dividem o processo de produção de um alfinete entre si e se especializam em um ou dois desses subprocessos, podem produzir diariamente 48 mil alfinetes ou 4.800 alfinetes por pessoa. Compare isso, observe Smith, com o máximo de 20 alfinetes, que cada uma delas consegue produzir por dia, se cada operário realizar todo o processo sozinho. Smith definiu a fabricação de alfinetes como um exemplo, abre aspas, pequeno e banal, fecha aspas. E, mais tarde, observa como é mais complicada a divisão de trabalho para outros produtos. Mas, não há como negar que ele vivia numa época em que dez pessoas trabalhando em conjunto para fabricar um alfinete ainda era considerado algo, abre aspas, avançado, fecha aspas, pelo menos o suficiente para iniciar seu clássico estudo sobre um assunto que era, então, de ponta. Os dois séculos e meio seguintes viram desenvolvimentos radicais na tecnologia, impulsionados pela mecanização e pelo uso de processos químicos, inclusive na fabricação de alfinetes. Duas gerações depois de Adam Smith, a produção por trabalhador já havia quase dobrado. Seguindo o exemplo de Smith, Charles Babbage, matemático oitocentista conhecido como pai conceitual do computador, estudou fábricas de alfinetes em 1832. O asterisco diz, o primeiro computador de Babbage se chamava Máquina Diferencial, dando o título para um dos clássicos romances de ficção científico do gênero steampunk de William Gibson e Bruce Sterling. Voltando ao parágrafo, ele descobriu que elas estavam produzindo cerca de 8 mil alfinetes por operário por dia. Passados mais 150 anos de progresso tecnológico, a produtividade aumentou em mais 100 vezes para 800 mil alfinetes por trabalhador por dia, de acordo com o estudo de 1980 do falecido Clifford Prattain, economista de Cambridge. O aumento da produtividade na fabricação de um mesmo produto, como o alfinete, é apenas uma parte da história. Hoje, nós produzimos tantas coisas que no tempo de Adam Smith só podiam existir em sonhos, como a máquina de voar, ou o que as pessoas não poderiam nem mesmo imaginar, como o microchip, o computador, o cabo de fibra óptica e inúmeras outras tecnologias de que nós precisamos até para inserir nossa senha numérica. Tudo muda. Como mudaram os atores e as instituições do capitalismo? Não foram apenas as tecnologias de produção, ou seja, como as coisas são fabricadas, que mudaram entre a época de Adam Smith e a nossa. Os atores econômicos, isto é, os envolvidos nas atividades econômicas e as instituições econômicas, ou regras relativas à organização da produção de outras atividades econômicas, também passaram por transformações fundamentais. A economia britânica, no tempo de Adam Smith, que ele chamava de, abre aspas, sociedade comercial, fecha aspas, tinha algumas semelhanças fundamentais com as que encontramos na maioria das economias atuais. Caso contrário, sua obra seria irrelevante. Ao contrário da maioria das outras economias da época, as outras exceções sendo Holanda, Bélgica e partes da Itália, ela já era, abre aspas, capitalista, fecha aspas. Assim, o que é a economia capitalista ou o capitalismo? É uma economia em que a produção é organizada em busca de lucro e não do consumo próprio, como ocorre na agricultura de subsistência, em que a pessoa cultiva seu próprio alimento, ou para obrigações políticas, como nas sociedades feudais ou nas economias socialistas, nas quais as autoridades políticas, respectivamente os aristocratas e as autoridades do planejamento central, dizem o que cada um deve produzir. O lucro é a diferença entre o que você ganha vendendo no mercado, a chamada receita de vendas, ou simplesmente receita, e o custo de todos os insumos que entraram na produção. No caso da fábrica de alfinetes, o lucro seria a diferença entre a receita da venda dos alfinetes e os custos da fabricação, o fio de aço que foi transformado em alfinetes, os salários dos trabalhadores, o aluguel do edifício da fábrica e assim por diante. O capitalismo é organizado pelos capitalistas, ou seja, os que possuem bens de capital. Os bens de capital também são conhecidos como meios de produção e se referem aos insumos duráveis do processo de produção, por exemplo, máquinas, mas não matérias-primas. No uso diário, também empregamos o termo, abre aspas, capital, fecha aspas, para o dinheiro investido em um negócio. O asterisco diz, na teoria econômica, isso é conhecido como capital financeiro ou capital monetário. Voltando ao parágrafo, os capitalistas possuem os meios de produção de modo direto ou, mais comum atualmente, de forma indireta por possuir ações de uma empresa, isto é, direitos proporcionais sobre o valor total da empresa que possui os meios de produção. Os capitalistas contratam pessoas numa base comercial para operar os meios de produção. Estas são chamadas trabalhadores assalariados, ou simplesmente trabalhadores. Os capitalistas obtêm lucro produzindo bens e os vendendo a outros no mercado, que é onde bens e serviços são comprados e vendidos. Adam Smith acreditava que a concorrência entre vendedores no mercado garante que os produtores, visando ao lucro, produzam ao custo mais baixo possível, beneficiando assim a todos. No entanto, as semelhanças entre o capitalismo de Smith e o capitalismo atual não vão muito além desses aspectos básicos. Há diferenças enormes entre as duas épocas em termos de como essas características essenciais, a propriedade privada dos meios de produção, a busca do lucro, o emprego assalariado e as trocas no mercado, são efetivamente traduzidas em realidade. Os capitalistas são diferentes. No tempo de Adam Smith, as fábricas e fazendas em geral eram de propriedade e administradas por um só capitalista ou por sociedades compostas por um pequeno número de indivíduos que conheciam e compreendiam uns aos outros. Esses capitalistas costumavam se envolver pessoalmente na produção, muitas vezes presentes fisicamente na fábrica, dando ordens aos seus operários, xingando e até mesmo batendo neles. Hoje, a maioria das fábricas pertence e é operada por pessoas, abre aspas, não naturais, fecha aspas, ou seja, por corporações. Essas corporações são, abre aspas, pessoas, fecha aspas, apenas no sentido legal. Elas, por sua vez, pertencem a uma multidão de indivíduos que compram ações e são proprietárias parciais delas. Mas ser acionista não transforma você num capitalista no sentido clássico. Possuir 300 dos 300 milhões de ações da Volkswagen não lhe dá o direito de tomar um avião até a fábrica da Volks, digamos, em Wolfsburg, na Alemanha, e dar ordens aos, abre aspas, seus, fecha aspas, trabalhadores na, abre aspas, sua, fecha aspas, fábrica, durante um milionésimo do tempo de trabalho deles. A propriedade da empresa e o controle das suas operações ficam amplamente separados nas grandes empresas. Os proprietários, na maioria das grandes empresas de hoje, só têm responsabilidades limitadas. Em uma sociedade de responsabilidade limitada, LTDA, ou em uma sociedade anônima, SA, se algo der errado com a empresa, os acionistas só perdem o dinheiro investido nas suas ações e nada mais. Na época de Adam Smith, a maioria dos donos de empresas tinha responsabilidades ilimitadas. Isto é, quando a firma fracassava, eles tinham que vender seus bens pessoais para pagar as dívidas. Do contrário, acabavam na prisão dos devedores. O asterisco diz, Voltando ao parágrafo, Smith era contra o princípio da responsabilidade limitada. Ele argumentava que aqueles que administravam empresas de responsabilidade limitada, sem possuí-las, brincam com, abre aspas, o dinheiro dos outros, fecha aspas. Sua expressão, título de uma peça famosa e depois de um filme de 1991, estrelado por Danny DeVita. Portanto, não serão tão vigilantes na sua gestão como aqueles que têm tudo a perder. As empresas hoje se organizam de uma maneira muito diferente da época de Adam Smith, qualquer que seja o modelo de propriedade. No passado, as empresas em geral eram pequenas, com um local de produção e uma estrutura de comando simples, composta de poucos capatazes e trabalhadores comuns, e talvez um, abre aspas, encarregado, fecha aspas, como era chamado então o gerente contratado. Hoje, diversas empresas são enormes, muitas vezes empregando dezenas de milhares de trabalhadores, ou mesmo milhões no mundo todo. O Walmart emprega 2,1 milhões de pessoas. Enquanto o McDonald's, incluindo franquias, o asterisco diz, as franquias são empresas independentes que usam a marca e os suprimentos de uma empresa maior, em vez de serem filiais operadas diretamente por essa empresa. Voltando ao parágrafo, emprega cerca de 1,8 milhão de pessoas. Tais empresas têm estruturas internas intrincadas, constituídas de divisões, centros de lucro, unidades semi-autônomas e sabe-se lá mais o que, contratando gente com diversas especificações profissionais e vários níveis de remuneração, dentro de uma estrutura de comando complexa e burocrática. Os trabalhadores também são diferentes. Na época de Adam Smith, a maioria das pessoas não trabalhava para capitalistas como assalariados. A maior parte delas as ainda trabalhava na agricultura, mesmo na Europa Ocidental, onde o capitalismo era mais avançado. Uma pequena minoria trabalhava como assalariada para capitalistas agrícolas, mas a maioria consistia em pequenos agricultores de subsistência ou de arrendatários, os que alugavam a terra e pagavam uma porcentagem da sua produção em troca de proprietários aristocráticos. Naquela época, mesmo muitos que trabalhavam para capitalistas não eram assalariados. Ainda existiam escravos. Tal como tratores ou animais de tração, os escravos eram meios de produção pertencentes a capitalistas, especialmente proprietários de grandes plantações no sul dos Estados Unidos, Caribe, Brasil e outras partes. Passaram-se duas gerações da publicação de A Riqueza das Nações, daqui em diante referido como ARN, para que a escravidão fosse abolida na Grã-Bretanha, 1833. Quase um século depois de ARN e após uma sangrenta guerra civil, é que a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, 1862. O Brasil só a aboliu em 1888. Embora muitos que trabalhavam para os capitalistas não recebessem salário, um grande número de trabalhadores assalariados hoje não seria autorizado a ser remunerado. Refiro-me às crianças. Poucos pensavam que havia algo errado com a contratação de crianças. Em seu livro de 1724, Viagem por toda a ilha da Grã-Bretanha, Daniel Defoe, autor de Hobson Crusoe, expressou sua satisfação com o fato de que, em Norwich, na época um centro de tecelagem de algodão, abre aspas, até as crianças, depois de 4 ou 5 anos de idade, podiam ganhar seu próprio pão. Fecha aspas. Graças à proibição de 1700 sobre a importação de chita, tecido indiano de algodão, muito apreciado na época. O trabalho infantil foi posteriormente restringido e depois proibido, mas isso ocorreu gerações após a morte de Adam Smith em 1790. Hoje em dia, na Grã-Bretanha e em outros países ricos, a situação é completamente diferente. O asterisco diz, na maioria dos países em desenvolvimento, onde o capitalismo ainda é subdesenvolvido, a situação continua sendo não muito diferente do que era na Europa Ocidental na época de Adam Smith. Nos países mais pobres, ainda prevalece o trabalho infantil e muita gente ainda arrenda terras de proprietários semifeudais. Nesses países, entre 30% e 90% da mão de obra pode ser de autônomos, muitos deles praticando a agricultura de subsistência. Voltando ao parágrafo, as crianças não têm permissão para trabalhar, exceto por horas limitadas numa gama restrita de tarefas, como entregar jornais. Não há legalmente escravos. Dos trabalhadores adultos, cerca de 10% são autônomos, ou seja, trabalham por conta própria. De 15% a 25% trabalham para o governo e os restantes são trabalhadores assalariados que trabalham para capitalistas. Os mercados mudaram. Na época de Adam Smith, os mercados eram locais ou, no máximo, de âmbito nacional, exceto quando se tratava de mercadorias básicas comercializadas internacionalmente, por exemplo, açúcar, escravos ou especiarias, ou alguns poucos bens manufaturados, como seda, algodão e roupas de lã. Esses mercados eram alimentados por numerosas empresas de pequena escala, resultando no estado que os economistas de hoje chamam de concorrência perfeita, na qual nenhum vendedor sozinho é capaz de influenciar o preço. Para as pessoas da época de Smith, seria impossível até mesmo imaginar que uma empresa pudesse empregar o dobro da população de Londres, 0,8 milhão em 1800, operando em territórios que superam os territórios coloniais britânicos do período, cerca de 20, em seis vezes. O McDonald's opera em mais de 120 países. Hoje, a maioria dos mercados é dominada e muitas vezes manipulada por grandes empresas. Algumas delas são o único fornecedor, monopólio, ou mais tipicamente, um dos poucos fornecedores, oligopólio, e não apenas em nível nacional, mas cada vez mais em nível global. Por exemplo, a Boeing e a Airbus fornecem cerca de 90% das aeronaves civis do mundo. Uma empresa também pode ser a única compradora, monopsônio, ou uma das poucas compradoras, oligopsônio. Ao contrário das pequenas empresas na época de Adam Smith, uma empresa monopolista ou oligopolista pode influenciar os resultados de mercado. Elas têm o que os economistas chamam de poder de mercado. Uma empresa monopolista pode restringir deliberadamente a sua produção a fim de aumentar os preços e maximizar o lucro. Explico os pontos técnicos no capítulo 11. Fique à vontade para ignorá-los agora. As empresas oligopolistas não podem manipular seus mercados tanto quanto uma empresa monopolista, mas podem conspirar de maneira deliberada para maximizar os lucros, não concorrendo com outras a preços mais baixos. É o chamado cartel. Como resultado, a maioria dos países hoje tem uma lei da concorrência, também chamada Lei Anti-Trust, a fim de combater tais comportamentos anticompetitivos. A lei pode exigir que um monopólio seja subdividido, por exemplo, como fez o governo norte-americano com a telefônica AT&T em 1984, e proibir o conluio entre empresas oligopolistas. As empresas monopsonistas e oligopsonistas eram consideradas meras curiosidades teóricas há apenas algumas décadas. Hoje, algumas delas são até mais importantes do que as monopolistas e oligopolistas na formação da nossa economia. Ao exercer seus poderes como um dos poucos compradores de certos produtos, por vezes em escala global, empresas como Walmart, Amazon, Tesco e Carrefour, exercem uma grande influência, por vezes até mesmo definidora, sobre o que é produzido onde, quem recebe uma fatia dos lucros e o que os consumidores estão comprando. O dinheiro, o sistema financeiro, também mudou. Hoje, achamos normal que os países tenham apenas um banco que emite notas e moedas, ou seja, um banco central, o Federal Reserve Board dos Estados Unidos, ou o Banco do Japão. Na Europa de Adam Smith, a maioria dos bancos, e até mesmo alguns grandes comerciantes, emitia suas próprias notas de dinheiro. Estas não eram notas no sentido moderno. Cada nota era emitida para uma determinada pessoa, tinha um valor único, e era assinada pelo funcionário do caixa que a emitia. Foi apenas em 1759 que o Banco da Inglaterra começou a emitir notas de denominações fixas. No caso, a nota de 10 libras, a de 5 libras veio só em 1793, três anos após a morte de Adam Smith. E foi só duas gerações depois de Smith, em 1853, que notas totalmente impressas começaram a ser emitidas, sem o nome do beneficiário e sem a assinatura do caixa emissor. Mas até mesmo as de denominações fixas não eram como as notas atuais, pois seus valores eram explicitamente vinculados a metais preciosos, como o ouro ou a prata, que o banco emissor possuía. Isso se chama padrão ouro, prata ou outro. O padrão ouro ou prata é um sistema monetário em que o papel moeda emitido pelo banco central pode ser trocado livremente por uma quantia específica em gramas de ouro ou prata. Isso não significa que o banco central tenha que ter em reserva uma quantidade de ouro igual ao valor da moeda que emitiu. No entanto, a conversibilidade do papel moeda em ouro obriga o banco central a manter uma grande reserva de ouro. Por exemplo, o Federal Reserve dos Estados Unidos guardava uma quantia de ouro equivalente a 40% do valor da moeda emitida. O resultado é que o banco central tinha pouca latitude para decidir a quantidade de papel moeda que poderia emitir. O padrão ouro foi adotado pela primeira vez pela Grã-Bretanha em 1717. Por ninguém menos que Isaac Newton, então chefe do Royal Mint ou a Casa da Moeda. O asterisco diz sim, o cientista, que também era alquimista e especulador do mercado de ações. Voltando ao parágrafo, e pelos demais países europeus na década de 1870. Tal sistema desempenhou um papel muito importante na evolução do capitalismo nas duas gerações seguintes. Mas esse é um assunto para mais tarde. Ver o capítulo 3. Usar notas de papel moeda é uma coisa, mas guardar dinheiro ou emprestar de um banco, ou seja, serviços bancários, é outra. Isso era menos desenvolvido ainda. Apenas uma pequena minoria tinha acesso aos serviços bancários. Três quartos da população francesa só tiveram acesso aos bancos na década de 1860, quase um século depois da ARN. Mesmo na Grã-Bretanha, cujo setor bancário era muito mais desenvolvido do que o da França, a atividade bancária era altamente fragmentada, com diferentes taxas de juros dependendo da região do país já adentrado o século XX. O mercado de ações, onde as ações das empresas são compradas e vendidas, já existia, havia dois séculos ou mais na época de Adam Smith. Mas dado que poucas empresas emitiam ações, como já mencionei, havia poucas empresas de responsabilidade limitada, o mercado acionário continuou sendo uma arena secundária para o drama capitalista que se desdobrava. Pior, muitos consideravam o mercado de ações como pouco mais que antros de jogatina, alguns diriam que ainda são. A regulação era mínima e dificilmente aplicada. Os corretores não eram obrigados a revelar informações sobre as empresas cujas ações vendiam. Outros mercados financeiros eram ainda mais primitivos. O mercado de títulos do governo, isto é, notas promissórias que podem ser transferidas para qualquer um, emitidas pelo governo para tomar dinheiro emprestado, só existiam em alguns países, como Grã-Bretanha, França e Holanda. É esse mesmo mercado que está no centro da crise do euro que vem abalando o mundo desde 2009. O mercado de títulos corporativos notas promissórias emitidas por empresas não estava muito desenvolvido, nem mesmo na Grã-Bretanha. Hoje, temos uma indústria financeira altamente desenvolvida, alguns diriam excessivamente desenvolvida. Ela é constituída não só do setor bancário, dos mercados de ações e de títulos, como também, cada vez mais, dos mercados de derivativos financeiros, futuros, opções, swaps, e de uma sopa de letrinhas de produtos financeiros compostos como MBS, CDO e CDS. Não se preocupe, vou explicar tudo isso no capítulo 8. O sistema se apoia, em última análise, no Banco Central, que funciona como o financiador de última instância e empresta sem limites durante as crises financeiras, quando ninguém mais quer emprestar. De fato, a ausência de um Banco Central tornava a gestão do pânico financeiro muito difícil no tempo de Adam Smith. Ao contrário da época de Smith, hoje temos muitas regras sobre o que os atores do mercado financeiro podem fazer, quantos múltiplos do seu capital social podem emprestar, quais informações as empresas que vendem ações precisam revelar sobre sua situação, que tipos de ativos diferentes as instituições financeiras estão autorizadas a deter, por exemplo, os fundos de pensão não têm permissão para aplicarem ativos de risco. Apesar disso, a multiplicidade e complexidade dos mercados financeiros dificultam a sua regulamentação, tal como aprendemos desde a crise financeira global de 2008. Considerações finais, mudanças no mundo real e as teorias econômicas. Como esses contrastes mostram, o capitalismo passou por enormes alterações nos últimos dois séculos e meio. Alguns princípios básicos de Adam Smith continuam válidos, mas apenas num nível muito geral. Por exemplo, a concorrência entre as empresas com fins lucrativos pode continuar sendo a força motriz do capitalismo, como no esquema de Smith. Mas isso não ocorre entre pequenas empresas anônimas que aceitam o desejo dos consumidores e disputam entre si, aumentando a eficiência na utilização de uma dada tecnologia. Hoje, a concorrência se dá entre enormes empresas multinacionais, com a capacidade não apenas de influenciar os preços, mas de redefinir as tecnologias num curto espaço de tempo. Pense na batalha entre a Apple e a Samsung e manipular os desejos dos consumidores por meio da imagem da marca e da publicidade. Por melhor que seja uma teoria econômica, ela é específica do seu tempo e espaço. Assim, para aplicá-la de maneira produtiva, é necessário ter um bom conhecimento das forças tecnológicas e institucionais que caracterizam os mercados, os setores e os países que tentamos analisar com a ajuda dessa teoria. É por isso que, se quisermos compreender as diferentes teorias econômicas em seus respectivos contextos, precisamos saber como o capitalismo evoluiu. é a isso que nos dedicaremos no próximo capítulo. e no próximo capítulo.